Eu tirei gente, não te iria amar não Eu tava ficando geral, fazendo loucura, bebida e amor Todo fim de semana, todo fim de semana E ninguém me achava quando procurava Rei da refoada e tu me achou Como é que não ama, ô que verdade Assim tu me conquista, foi solteiro Pegado, eu saí da pista, é verdade Assim tu me conquista, foi solteiro Pegado, eu saí da pista, é milagre Aí tu fez milagre, me tirou da sacanagem É milagre Aí tu fez milagre, me tirou da sacanagem Ela acha que tirou Eu tava pegando geral, aprontando